Bom, meus caros amigos, minhas caras amigas, meu cordial, boa tarde, estou aqui na Santa Madalena, aonde nós vim visitar, chamado por uma grande liderança aqui do bairro, como é chamado, né? Aroldo. Então, ele chamou a gente aqui para visitar aqui, para olhar a obra, e realmente, nós chegamos aqui, já viu, eu, como repórter, conheço, aqui, já tem um E. Como é que fala, uma boca de lobo, meus caros amigos, como é que fala, boca de lobo, em cima de uma caixa e fora, e fora a mascarea, fora. É uma coisa incrível, isso não pode acontecer, isso é dinheiro público, isso é dinheiro público. Então, realmente, o nosso vereador, Roque Pitô, deu entrevista numa emissora de rádio, e nós veio comprovar o erro aqui. E Roque Pitô está super certo, é um vereador atuante, é um vereador que gosta das coisas direito, então, realmente, nós viemos aqui, está vendo as coisas mais feitas. Então, estão os moradores aqui, vou falar com o líder da herança aqui, realmente, o líder da herança tem mais alguma coisa, vou botar. Realmente está errado mesmo, realmente está errado porque, realmente está errado porque tem uma boca de lobo aqui, na frente da casa do rapaz aqui, começou pelo meio, estão terminando pelos cantos, uma coisa errada. Ailton Pereira Santiago, eu estou vendo que está tudo errado aqui, cimento, o cimento mais fraco que existe, mais fraco que existe, começar a chover mesmo, porque não está chovendo. Quem foi que estava aqui fazendo a obra, por favor? A obra começou com o barrão, o barrão deixou em cima, mais em cima atrás da minha casa, deixou uma bronca, uma bronca. O piso estava descendo cada vez mais. Eles botaram, parece, dois pálvulas de areia, meteram as pedras para lá. Não tinha algum fiscal fiscalizando a obra, não, senhor? Tinha fiscal, mas o fiscal saía, e ele também saía, quem fazia era o povo. Os caras faziam a obra, ele saía com a caminhonete, metia a mulher lá dentro do carro, lá e saía, e deixava a obra para os caras. De qualquer jeito. E veio aqui, realmente, o prefeito está descendo aqui para ver, realmente, a obra começando, quando estava começando, o prefeito desceu aqui, o vice-prefeito desceu aqui, João Nito Barbosa? Não. Se descia, eu não me lembro. Olha, é o seguinte, o prefeito, quando estava na mão de barrão, nem aqui não vinha. O prefeito está vindo agora, depois que esse mestre de Camaçari chegou aqui, está fazendo tudo certinho, está fazendo tudo certinho, está desmanchando o cilice errado de barrão. E, antigamente, ele não vinha, não. Agora está vindo direto. Quando eu mando ele bater a foto do cimento fraco, ele empurrou o rapaz para sair do esquilo. Você sabe, Santa Badalena sofreu muito, era uma ladeira terrível, certo? Não tinha rua, não tinha nada. O deputado Seviliano, Seviliano, né? Roberto Brito. Seviliano Brito. Roberto Brito. Roberto Brito, desculpe os prestadores. Roberto Brito. Então, realmente olhou essa parte de vocês aqui, realmente, que trouxe essa obra aqui. Tem vários bairros aqui que não tem uma obra esporte como está tendo aqui a Santa Badalena. Agora, está necessitando mais de bem, mais trabalho e fazer as coisas a ver feita, né, Santa? Olha o seguinte. A obra começou bem e está terminando mal. Porque começou com o barrão mal, depois entrou um mestre aí bem e agora está terminando mal. Porque está em meio de caminho, está se terminar. Olha a quadra dos meninos aqui que eu pedi diretamente. Não está construindo, a água já está levando tudo na frente, certo? E a rede esgota aqui na frente da casa dos outros. Está errado. Começou pelo meio, já está na porta dos outros. E para mim está tudo errado. E sou doente com isso. Meus caros amigos e minhas caras amigas, você, convite, está ouvindo. Você está vendo que realmente nós viemos contratar os erros que está tendo a obra da Santa Badalena. Então, vamos falar com outro morador aqui. O morador que está aqui realmente tem alguma coisa a falar a respeito desse trabalho mal feito, dizendo vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eles meteram o trator, disse que ia fazer o meu fio próximo dia, para outro dia. No outro dia, foi até hoje que arrancaram o meu passeio todo, partiram o meu passeio. Eu, para subir, tinha que cair, como eu caí quase quebrou meu pé com 77 anos de idade, eu tive que construir para poder começar a subir e não fizeram até hoje. E realmente, quebraram o seu passeio, não foi para larguecer a rua, não? Diz eles que ia colocar o meu fio. Até hoje não tem meu fio nem nada. Não tem mais nada? Nada. Você teve de fazer outro passeio. Outro passeio. Isso não pode acontecer. Falta de ética, falta de respeito para o morador da Santa Badalena. Também acho. Queremos solução. Então, realmente, nós vamos estampar aqui para... Olha, mascareira, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar as coisas de pé. Olha, mascareira, o que se trata aqui? Que aqui não tem família. Está entupido aí. Está entupido, mascareira. Está entupido. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É obra mal feita. Isso não pode acontecer. Então, isso é dinheiro público. Isso é dinheiro público. Isso não pode acontecer. Então, vamos fazer o trabalho certo. Vamos fazer o trabalho certo. O empeiteiro tem de fazer o seu trabalho certo. Né? É uma coisa impossível. Olha aí. Olha o tamanho da manilha, mascareira. É, olha o tamanho da manilha. Pera aí, rapaz. Um tubo de cem. Pera aí, rapaz, meu fio. Tem uma falta de respeito para o morador. Que negócio é esse? Ah, mas boca de cem. Queremos só um sã. Olha, rapaz, como está? Boca de lobo. Queremos só um sã. Uma boca de lobo. Ou grossa, para que possa a água descer. Como é que o tubo de água que vem de lá de cima, esse tubo fino, vai dar suporte a essa água descer? Isso é uma falta de respeito, rapaz. Estão falando, cadê os órgãos competentes? Cadê a prefeitura municipal? Estou bem para olhar isso. Isso não pode acontecer. Saber onde é que estão os 3 milhões e... Então, realmente, nós vemos aqui, porque os moradores chamaram a gente para fazer, olhar aqui, fazer essa reportagem. Nós, Roque, Roque Pintor, é vereador, então diz que a obra estava sendo mal feita. Falou na emissora de rádio. E ele comprovou mesmo, comprovou até o erro. O vereador está super certo. Nós vamos olhar aqui os mal feitos que estão. Isso não pode acontecer. O aquada, a aquada está em um. O aquada está em um. Fio espalhado. Vai para o canto, já está. O que é isso? E dá para a senhora cair ali, quebrar a perna, subir. Opa, ali, onde está a boca de novo, risco de uma senhora de dar, de descer, cair, quebrar a situação daquela casa, da mulher ali, que subiu o grado ali. Aquela casa, a mesma coisa. Isso é uma falta de respeito. A chuva já está fazendo valendo. O dinheiro público. O dinheiro público. O rapaz. A situação da subida. Bom, aqui nós estamos com outra coisa, amor feita aqui. Aqui tinha uma manilha. Rancou, foi tudo. Eu acho que não tem tubo, deixa eu ver, direitinho. Não tem nada. Certo? A água está brocando por debaixo. É uma coisa impossível. Está brocando por baixo. Tudo quebrado. Cimento mal feito. Cimento mal feito aqui, ó. É um tiro de mão, ó. É um tiro de mão, sacos grama. Olha isso, tudo quebrado. Falta de respeito. É assim mesmo. Olha isso. Falta de respeito. Como é que foi uma obra dessa? Uma obra dessa? De posto com dinheiro público. Quer dizer, o morador não tem nem prazer em ficar na varanda. Tem de se esmorar, pago e não invadir a casa. Essa falta de respeito, rapaz. Fica apavorado com isso. Eu fico apavorado com isso, rapaz. Vá pra aqui, ó. Vem a rede. Vem cá. Vê se tá correndo a coisa aí. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho. Isso é uma coisa. Um trabalho é mal feito. Como é que foi uma rede de esgoto dessas condições? Vai um balado, um balado com cimento, aberto, certo? Aberto. E podia ter um tubo, um tubo... E rede sanitário. Rede sanitário que bota em uma manilha pra descer um volume de água e vem de cima pra baixo. Então, quer dizer que passa. Fez assim um rego, um rego lá da outra. O negócio é amigué. O negócio é... Sim, rapaz, eu não tô entendendo isso. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, Samuel. É por isso que eu boto a boca no Turmone. É por isso que eu boto a boca no Turmone. Falta de respeito, opa, cara. Como é que tá obra dessa? Uma obra dessa pra não ter o respeito pro povo de Santa Madalena. Cadê o Sônia? Cadê o Sônia?